Cheguei, gente! E hoje, o que que tem hoje? Recebidos do meus! Gente, o vídeo de hoje é super rapidinho, me desculpem o eco, estou no ateliê, estou com o cenário novo, então tá tudo meio vazio, vou continuar um pouquinho pros dias, tá? O vídeo de hoje deixa acumular 3 recebidos super legais, eu vou mostrar pra vocês rapidinho esse vídeo. Vou começar com uma loja que mandou para mim, na verdade não é para mim, mas eu vou usar a maioria das coisas que tem aqui, mandou para os homens da minha vida, que no caso seria meu pai e meu namorado, que é o Shop for Men, mandaram algumas coisinhas, eles mandaram esse tônico anti-caspa aqui pra homem, tá? Que é super cheiroso, tem cheiro de perfume de homem, sabe? Muito cheiroso, achei super legal. Mandou essa pomada de cabelo pra homem que modela o cabelo, sabe? Fazendo aquele penteado tudo... Então, achei super legal, é uma pastinha bem, ó, cremosinha. Muito legal. E aí, mandaram as coisinhas que mulher também pode usar, sabe? Produtos que eu já conheço, porque é de uma marca que é parceira aqui do blog, a Datina. Acredito que a loja não sabia que eu já conhecia a marca, que eu era parceira da marca, mas eu amei receber bastante coisa da Datina. A Datina é uma marca super recomendada por dermatologistas, é super legal, tá? Então vamos lá. A Shop for Men me mandou esse protetor de mãos, que é muito legal, muito importante, a gente sempre acaba esquecendo das nossas mãos, né? A ferramenta é tão importante nas nossas vidas. Então, protetor de mãos. Mandou. Protetor solar com cor... Gente, eu preciso fazer resenha disso aqui. Preciso muito fazer resenha disso aqui, porque esse protetor tem a cobertura ótima e tem tomate. Não é aquele protetor que você passa e fica oleoso. Tá, meu bem? Muito bom, vou fazer resenha, juro. E aí veio na cor pele 20x30. É uma mais clarinha e outra mais escurinha. Mandou também uma destringente. Gente, não tinha ainda experimentado o destringente da Datina. Provavelmente é muito bom e vou testar com certeza. Mandou um protetor solar que ameniza os poros, tá? Do rosto. Também não conhecia esse daqui. Estou muito ansiosa pra testar tudo que meus homens receberam. Ai, gente, a consistência dos produtos da Datina são muito bons. Mandaram também um hidratante facial intensivo. Isso também é muito bom pra nós que passamos muita maquiagem, né? Então, muito legal. E por último, mandou esse concentrado, que ele é um clareador de mantinhas de pele e também ajuda em rugas. Minha mãe ama esse produto. Isso aqui com certeza vai pra ela. 90% do clareamento da área tratada. Muito bom. Então, vou deixar o formem com isso. Muito obrigada, deixar o formem. Lembrando que... Ponto de desconto pra vocês que eu vou deixar aqui embaixo. Chegou pra mim também isso aqui que eu já postei no Instagram e eu achei o máximo. Eles me mandaram dois kits. Um eu já testei e o outro eu tava aguardando pra mostrar pra vocês. Que é esse kit aqui da Novex. Que eu acho que eles super inovaram, gente. Sério. É o shampoo e condicionador bomba. Ó. Shampoo e condicionador bomba que contém whey protein. Ó. Sim. Whey protein. Gente, achei a sacada deles sensacional. Agora tá todo mundo ficando fitness, né? Então, vou testar isso daqui. E aqui diz assim. Shampoo bomba, vitamina A, whey protein, D, pantenol. Explosão de crescimento para seus cabelos. Será? Vamos testar, né? Então, eu amei. Meus cabelos agradecem. Nosso quadro não pode ser que para mim agradece muito mais. Por último, como eu já disse pra vocês, a Datina é parceira aqui do blog. Então, recebi uma caixa de um produtinho deles. Ai, um produto que eu já tirei daqui. Gente, o produto eu tive que usar no sábado quando eu fui trabalhar. Vitamina C super concentrada. Previve e ajuda muito em rugas. Então, pra pele mais madura, pra maquiar a pele madura, achei sensacional. Não tá aqui, mas veio aqui também, tá? Depois eu mostro pra vocês. Então, ó. Tinha vindo aqui dentro, tá? O produto que eu falei. A caixinha deles é super bonitinha. É tudo muito amorzinho. E também veio aqui, ó. Super fofo, bem embalado. Um creme protetor para as mãos. Que é aquele que a gente também já viu ali. E esse aqui é o lançamento deles, gente. Que é o antitransbrante hipoalergênico. 48 horas de eficácia. Vou testar é o lançamento deles. E muito obrigada, Latina, por mais uma vez que me mandaram coisas. Pela atenção. Os recebidos foram esses, gente. Precisava gravar pra vocês. Eu não ia deixar acumular, porque eu precisava testar bastante coisa. E antes de testar, eu gosto muito de mostrar pra vocês os recebidos, tá? Então foi um vídeo mais rapidinho. Se vocês querem detalhadamente alguma coisa aqui, resenha. Provavelmente vão fazer resenha do shampoo e condicionador bomba pra gente testar junto. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos. Um beijo e até o próximo.